Basicamente, não há nada mais emocionante do que um penteado com balão. Uma lembrança. Sorria! Quem é essa? A festa acabou. Larga isso! O quê? Tchau! Meus balões! Como você ousa estragar nossa festa? Estou apaixonado. Da cabeça aos pés. Aposto que você está. Eu sou sua nova mãe, querida. Seu café da manhã. Vai em frente. Alguns pra você. E alguns pra mim. Chora bem. Tenho que limpar a poça. Isso deve servir. O que você fez? Você arruinou. Bom dia. Quem bagunçou o urso? Foi ela. Não me joga debaixo do ônibus, mentirosa. Ei, pessoal. Comenta aqui embaixo quem fez isso. Me abra. O que é isso? Hoje é o meu dia. Fofa. Não me importo. Mãe, finalmente! Querida, eu senti toda a sua falta. Ela já está aqui? A vilão arruinou meu urso. Ela vai se arrepender. Vamos comprar um ursinho novo pra você. Ai, que nojento. Onde assim? Vou acelerar o relógio para que esse estúpido dia das mães acabe antes que você perceba. Excelente. Mal posso esperar pelo dia da madrasta. Está na hora. As mães têm que deixar as instalações. Mas eu acabei de chegar. Que rude. Oficial, vem agora. Minha filha está em perigo. Qual o problema? Onde está a criança? Porta errada. Gostaria de ver seu distintivo. Mãe! Querida, você vai ficar bem. Meu distintivo de polícia, Prata Pura. Hã? Que resposta engraçada. Tenho que dar uma olhada no lugar. Eu vou defender você. Não, deveria ter começado. Ah, não. Até aí tudo bem. Casa linda. O quê? Vou ter um bom almoço. Não, não olha. Queima! Tenho que me livrar do distintivo. Não posso. Jurei. Vou continuar sendo oficial. Não importa o que aconteça. Tchau, você ouviu isso? O quê? Ei, querida. Mas eu sou sua esposa. Acho que tem alguma coisa queimando. Deixa pra lá. Você tem toda a minha atenção. Vou preparar o jantar. Tão carinhoso. Ainda está aqui? Tchau, mamãe. Eu já volto, amor. Você está me deixando maluco. Que desagradável. Não me sinto muito bem. Ah, Deus. Você está doente? Preciso verificar a sua temperatura. Onde eu estava? O chá quente vai me salvar. Quero ver a temperatura. Quem chamou a ambulância? Depressa, doutor. Querida, o médico está aqui. Que cheiro é esse? Sangue fresco? Ai, eu ajudo. Pode entrar. Que sorte é essa? Eu estou com fome. Ei, amor. Sou eu. Mamãe. Eu vou cuidar disso. Você está toda pálida. Deveríamos verificar sua temperatura. Isso pode curar você. Não se preocupe. Não vai doer. Vamos. Como posso ter certeza de que você é médica? Eu sou. Diga. Já sei. Ainda não terminamos? Será prescrito um enema com extrato de alho. Mamãe. Mamãe. Corre é constativo. Que legal. Você não pode escapar da justiça de qualquer maneira. Opa. Foi mal. Ops. Foi sem querer. Então foi você. Desapareça. Eu já volto. Tenho que colocar as mãos na medalha. É uma questão de vida ou morte. Mas não ouro. Vinci campeã e medalha de prata. Simplesmente perfeito. Estou em casa. Ei. Como foi o seu dia? Oi. Eu tenho uma surpresa pra você. Eu adoro surpresas. Pronto. Funcionou. Queima. Ah, não. Queima. Faça alguma coisa. 911. Qual é a sua emergência? Não se preocupe. Estou aqui pra ajudar. aí vem uma refrescante ducha de alho. Qual é o problema? Ficou sem água? Tão pouco profissional. Eu já volto. Por quem você está aqui? Ei, não lembra de mim? Éramos unidas quando éramos crianças. Sou eu. Sua prima em quinto grau. Ai, prima. Bem-vinda. Aproveita, prima. Você deve ter feito uma longa viagem. Tão gentil da sua parte. Você tem sua própria cripta? Delicioso. Um buquê lindo. Nossa, estou cansada. Claro. Vou te mostrar o quarto de hóspedes. Quem é? Ei, querida. Sou eu. Não me reconhece? Você está perdendo tempo. Venha. Esse é meu marido. Vou apresentá-lo mais tarde. Quanto mais tarde, melhor. Parece que a maquiagem ainda está no lugar. Ela tem um reflexo. Prima, consegui um lugar aconchegante pra você. Uma cama pra hóspede mais querida. Não tô mais com sono. Bons sonhos, querida. Tchau. Você é tão romântico. Pai. Você me fez assim, meu amor. Pai. Estou ocupado. Papai, é uma pessoa completamente diferente. E a culpa é dela. Não vou desistir. Isso significa guerra. Vou causar confusão. Opa. Meu Deus. O que aconteceu? Parece que houve um furacão. Se minha esposa ver... Chega de jogos. A bagunça é imperdoável. Ei, isso é serviço de limpeza. Foi rápido. Tantos germes vivem nos telefones. Isso vai dar muito trabalho. Já cuido disso. Você pode ir. Estar ao ar livre faz bem. Obrigado. Vá direto ao assunto. Primeiro, vou me livrar das coisas que pertencem àquela vampira nojenta. Adicionando água com alho para uma vibração antivampiro. Precisamos de mais luz. Costumávamos ser uma ótima família. Espero que ainda possa ser resolvido. Não tenho foco. Hora de ir para a cozinha. Garfos de ouro? Ah, tão desatualizado. Substituindo por talheres de prata. Tenho que ir. Como você pode comer com isso? A porta não abre? Cuidado. Chão molhado. O que você está fazendo? Limpeza. Que cheiro desagradável é esse? Alho. Eu não aguento. Purificador de ar. Um momento. Ah, é alho também. O que tem de errado com a minha cama? O que é isso? Minhas coisas? Tão engraçado. Tchau. Querida, estamos atrasadas. Obrigada. Parabéns. Sou sua nova babá. Estarei cuidando de você hoje. Tome cuidado. Tchau. Amor, vamos nos divertir muito. Espera, tenho uma surpresa. Amor, onde você quer brincar? Quer brincar de esconde-esconde? Me conta. Pronto. Estranho. Ela não está aqui. Você está com problemas. Sou eu. Mamãe, que ótimo. Eles voltaram. Me desculpa. Minha peruca. Agora. Eu não encontro. Encontrei um livro de feitiços. Pode esperar. A peruca é o que importa. O nó é bem forte. Sua peruca. O que está acontecendo? Estamos dando uma festa do chá. É divertido. Minha perucação. Seu pagamento. Fico feliz em ajudar. Tchau. Esse livro deve fazer o trabalho. Não abre? Não abre? Um último aviso. Estou viciada. Fechar agora? Nossa. Ok. Abre, mas... Apertando o botão de curtir, clicando no sininho? Pessoal, curtam e se inscrevam, para que eu possa abrir esse livro. Nada está acontecendo. O livro não serve para nada. O que ele diz? Uma vampira destruiu sua família? Sim. E ela está a machucar a sua filha? Sim, exatamente. E uma mudança de estilo não ajudou? Bem, praticamente. Eu posso ajudar. Diz que para esse número que está em sua tela, iremos resgatá-la. Agora, discando... Vá em frente. Ela. Entendo. O quê? Você voltou. Não estou sozinha. Atire. Você é de verdade? Você não tem chance, Van Helsing. Tchau, tchau. Peguei. Sim, acertamos. Boa, menina. A vitória é minha. O que está acontecendo? É por sua conta. Oh, não. Van Helsing desapareceu. Hã? Para onde ele foi? A vingança está chegando. Deveríamos quebrar o feitiço. Minha cabeça? Você está bem? Querida, querida. O que aconteceu comigo? Estou com fome. Ei, está vendo a besta ali? Não. Prefiro ir embora, então. Me solta. Um playground? Ah, bem na hora. Eu estou morrendo de fome. Posso tomar um pouco d'água? Com certeza. Vou pegar. Quem é que vai brincar com o meu peixe? São piranhas. Ah! Ei, você está vindo comigo? Ah! O quê? Opa! Espere! Vandinha foi raptada por um vampiro. Estou perdida. Tenho que chamar a polícia. Oficial Dobby. Um vampiro acabou de sequestrar uma criança no parquinho. A polícia está aqui. Por que você está gritando? Sou eu. Achei que era um criminoso. Temos que nos mover antes que o chumbo esfrie. Era um monstro aterrorizante. Com presa de tigre, dente de sabre. E tantas gigantes que agarraram a pobre menina. Então, isso se parece com ele? Mamma mia! Estúpido! Definitivamente não é ele. Ops! Ninguém no rastro? Ufa! Lá, doce lá. Agora estou pronto para descontrair. Adorável! Ah! A criança! Certo! Vamos! Saia daqui! Quê? Hug? O que foi? Você está me procurando por acaso? Ah! Que lindo bebê! Nham, nham, nham! Pare de brincar com a comida! Agora você é minha prisioneira! Ei! Por que não está fechando? Está preso? Quê? Foi mal, Hug! Vou compensar o prejuízo! A culpa é sua! Você vai ficar aqui até eu decidir deixá-la sair! Tadá! Eu sou um gênio! Ei, gênio! Ah! Minha pobre perna! Ah! Vamos ver todos os detalhes! Você quer parar? Mova-se! Segura isso! Saia do caminho! Mexa-se! Oh! Opa! Pior parceiro que alguém poderia pedir! Au, au! Ok! É hora do almoço! Onde está meu sangue fresco? Vire-se! Hã? Ah, não! Meus preciosos dentes! Ah! Oi, vampirinho! Espera só! Onde é que fomos parar? Uau! Eu a encontrei! Larga isso! A gente tem uma menina pra achar, né? Ah! Eu encontrei uma pizza! Não coma isso! Esquece! Ainda não almocei! Entregue a pizza! Não vou desistir! Minha pizza! Não se atreva a mordê-la! Hã? Larga! A pizza é minha! Costumava ser! Tá bom! Vocês pediram! Espera! Ai! Meu joelho! Vamos lá! Você vai se arrepender de ter ficado no meu caminho! Ai! E aí? Acorda! Você tá vivo? Ele vai acordar! Aliás, estamos à procura da bandinha! Vocês a viram? Não! Isso é ruim! Obrigado, doutor! Meus dentes novos e fofos! Espere um minuto! Presas dos sonhos! Eu adoraria isso pra mim! Incrível! Ah! Cuidado por onde... Espera! Espera! Isso é suspeito! Qual é o problema? Você já viu esse criminoso? Não! Então saia! Não interfira no trabalho policial! Ah, não! É ela! E aí? Continue andando! Ah, meu amor! É hora da adoção! Adoção! Um minuto! Esqueci totalmente! Ufa! Por pouco! O quê? Cadê a comida? Comida! 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 Chiu! Aqui está o menu! Vandinha pra café da manhã, almoço e jantar! Cardápio errado! Ah! Que lanche! Aqui está! Meu prato de assinatura! Isso é sangue? Não! Você tá recusando? Ok! Oi! É da entrega? Eu gostaria de pedir almoço para uma garotinha má! Que lugar é esse? Onde está meu pedido? Obrigado! Não faço ideia de como alguém pode comer isso! Doentio! Onde está seu almoço? Essa é uma pergunta válida! Quer molho? Estou bem! Tudo pronto! Onde está essa morsa, hein? Socorro! Vandinha! Ah! Ninguém vai te salvar! Temos que salvá-la! Eu tenho que discordar! Passa por cima! Ele é meu! Sua! Calma aí, tigrão! É! Parabéns, parceira! Você tem sido muito útil! Ah, eu vou ficar com isso! Uau! É um bigode lindo! Dou um cuidado especial! Me desamarre e eu divido com você! O jantar tá pronto! Um último passo a dar! Eca! Preciso refrescar o hálito o mais rápido possível! Agora podemos continuar! Ah, ela é tão fofa! Ela é tão fofa quando tá dormindo! Doces sonhos, querida! Quê? Se recomponha! Uma mordida! Ei! Cadê a comida? A menina basicamente desapareceu! Obrigada pela sua ajuda! Essa é a melhor cera de bigode! Ahn? Tão maneiro! Ahn! Toma de volta! Então, você já viu o criminoso? O quê? Não! Nem uma vez! E essa menina? Ah, é a bandinha! Não, não vi! Vamos, parceiro! Tchau! Robote Mickey! Qual de nós é o chefe agora? Desculpe, você esqueceu sua corda! Ahn? Não! Eu exagerei! Ahn? Sim! Olá! Bem-vindo à aula! Mãozinha! Conta dois mais dois! Quatro! Certo! Muito bem! Exibido! Vampiro! Chegou a sua vez! Qual é a resposta pra isso? Não sei! Um? Ahn? Não é! Não! Por favor! Não! Eu amo a escola! Você viu essa menina? Oh! Esse filme é emocionante! Ei! Calado! Desculpa! Não me cale! E a bandinha? Ei! Essa é a minha pipoca! Vocês querem parar com barulho? Silêncio! Eu sou da polícia! E o que é isso? Quem se importa? Uau! Muito bem, parceiro! Você os encontrou! Sim! Eu sou um profissional! Ahn? Não! Uau! São efeitos especiais fabulosos! 3.000 D! Apresce-se! Vamos ao portal! Ah! Não sou eu! O que aconteceu aqui? Mexa-se! Oi! Encontrei o sequestrador! Bandinha? Você tá bem? Por favor! Me algeme, hein? Estou pronto pra ir pra trás das grades! É só me tirar daqui! Sou eu! Viu? Eu sempre soube que era você! Ei, parceiro! Poderia ser babá? Claro! Não! Acorde, querido! Chegou a hora de escolhermos nosso bebê! Meninas, escolham seus pais! Os vampiros, as aranhas e os pernas longas! Pra onde vocês vão? Oh! Nosso bebê morcego! Esses! Vem até nós, pequeno espiã! Esses! Vem cá, boneca! Esses! Vampiros! Bem-vindos à família, nossos morcegos! Apertem o cinto! A partir de agora, somos uma família de vampiros! Vamos voar! Uma reunião de família é sempre comovente! Até logo! É isso! Estamos sem filhos! Adotaram todos! Tchau! E eu? Ah! Essa é a nossa filha! Não! Ela é nossa! Ela é nossa, filha! Escolha sua futura família! Fique! Vem até nós! De jeito nenhum! Vem pra nós, querida! Comente abaixo com qual família você iria! Os aranhas ou os pernas longas? Ah! Uma moeda! Um lance vai resolver meu dilema! Pra quem irei? Os aranhas ganharam! Estamos felizes em recebê-la, bebê! Com o que eles podem alimentar uma criança? Claro! Boa sorte! Aguenta firme! Uau! É praticamente isso! Essa é a nossa sala de estar! Incrível! Eu adorei! Nossa família está finalmente completa! Ah! É por isso que você não pula no sofá! Tudo bem! Ah! Posso desenhar! Ah! 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 Espera! 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 Estamos tirando todas as coisas inseguras! Chato! Posso pelo menos assistir a um desenho animado no meu telefone? Não! Por que não? É seguro, não é? Faz mal aos seus olhos! Pensando bem, se esse vídeo receber 50 mil joinhas, podemos deixá-la assistir a um desenho animado! Ei, pessoal! Vocês têm que me jogar uma tábua da salvação! Quero assistir a um desenho animado! Deem 50 joinhas! Por favor! Ei, pequena aranha fofa! Ah! Aranha! Precisamos chamar o controle de pragas o mais rápido possível! Alô? Você poderia vir? Tipo agora? Oi! É o controle de pragas! Ela está bem ali! Uma aranha enorme! É do meu tamanho! Fiquem tranquilos! Nosso veneno fará todo o trabalho! Vamos pra sala! Vou te mostrar! Vá em frente! Enquanto isso, vou cobrir o corredor! Ahá! Máscara de super-heróis! Um novo plano! Lhes dê um bom enxágue de veneno de aranha! Lá está ela! A aranha da hora! Pra onde ela foi? Estava aqui há um segundo! Hahaha! Hora da vingança! Ela estava aqui! Aranha gigante! Tudo pronto, papai! Agora podemos eliminá-los! Quê? Pra onde vão? Rápido! Nossas máscaras! Pronto! Preparem-se pra uma batalha! Oh-oh! Eca! Aranhas mortas! Levar nosso bebê embora foi uma péssima ideia! Falando em bebês... Pegue ela! Vem com a gente, querida! Tchau, perdedores! Esse é seu verdadeiro doce lar! Nossa! Posso pular aqui? Óbvio! Não é uma cadeia, bebê! Meus sapatos tornam tudo cem vezes melhor! Podemos pular com sapatos! Posso desenhar! Totalmente! Nas paredes se desejar! O mundo é a sua ostra! Esse é um lugar sem regras! Adoro desenhar nas paredes! Vocês são meus pais favoritos! Já chega! Hora de trabalhar! Trabalhar? Vamos! Sente-se! Sim! Pra que tudo isso? Vamos cozinhar! Podemos fazer chiclete de qualquer coisa! Podemos fazer chiclete de qualquer coisa! Até daqui se misse! Molezice! Tenho uma ideia! Passe pra mim! Uma boa ideia nunca machucou ninguém! Cada chiclete é um pedaço da alma! Então me dê seu bigode! O chiclete está pronto! Pra que isso serve? Vai, morde, vai! Você tem muito a aprender com o papai! O dinheiro vem! Já que o chiclete custa bem! Tchá, 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 tchá! Já chega! Vai trabalhar! Ah! Ei! O relógio está correndo! Venda melhor! Comprem chiclete! Quem precisa de miçangas de chiclete? Oi! Posso ter miçangas de chiclete? Obrigado! Dinheiro não é brinquedo de criança! Continue vendendo! Dinheiro? Ah! A menina vai nos tornar milionários! O que você está fazendo aí? Desce imediatamente! Os pernas longas são obcecados por dinheiro! Temos que aproveitar essa chance! Me dê isso! Agora, ô minha aranha! Ah! Meu dinheiro! Tire as mãos! É meu! Mantenha seus braços longos grudentos pra si mesmo! Foi fácil! E eu vou levar o bebê! Vicky! Vamos pra casa! Vicky! Nossa filha está desaparecida! A culpa é toda sua! Tente-se! Vamos almoçar! Brócolis! Eu não sou uma pessoa vegetariana! Hã? Você não gosta de vegetais? Tudo bem! Aqui está o prato principal! Hum! Meu favorito! Eu mudei de ideia! Eu amo vegetais! Tão delicioso! Hum! O cheiro é incrível! Uma perna crocante! De lamber os dedos! Agora posso contar sobre minhas conquistas! Me dê o álbum, querida! De novo? Olha! Eu acabei com o rino! E aqui está o duende verde! Doutor Octopus! É fascinante! Octopus foi um vaso ruim de quebrar! Oito tentáculos não são brincadeira! Quem é? Surpresa! Surpresa! Octopus! Não! Ainda mais assustador! Minha esposa! Pronto! Devolva a criança! Vai sonhando! Ops! Tem cartucho! O pequeno defeito! Vamos continuar em um minuto! O que você está fazendo? Carregando a teia antes da luta! Tudo bem! Estamos prontos! Não consigo ver nada! Mamãe! Pronto, papai! Eles estão lá! O que tem lá? Nossa vez! Ei! Papai! Tô chegando, querida! Espere! Agarra ela! Ela está aqui! Tudo bem! Apresse-se! O que você está esperando? Feito! Missão cumprida! Papai? Me deixe sair! Carga frágil e valiosa! Ah, isso é nojento! Tem que soltar a pele velha! Preciso de uma roupa nova! Minha visão está de volta! Mamãe? Mamãe? Onde você está? Mamãe? Você está aqui? Ah, oi mamãe! Você pirou no chiclete ou algo assim? Você deveria ter agarrado a criança! Não a mim! Vamos! Não surte! Tire chicletes do ouvido! Ah, biscoitos! Querida, você gosta de biscoitos? Estou emocionada! Sim, essas são minhas escolhas! Lasca de chocolate! O que você quer dizer? São moscas! Eca! Um verdadeiro mimo! Nós adoramos! Eu poderia comê-los pra sempre! Mamãe, na escuta! Eu estou a norte! Onde você está? Ah, aqui mesmo! Você é lenta como uma tartaruga! Por que eu tenho que esperar por você? Sou eu que estou esperando! Pare de empurrar, papai! Uh! Lá está nossa menina, logo abaixo de nós! Não vamos esperar! Agarre-a! O quê? De quem são esses braços? Eles estão de volta! É isso, pessoal! Temos que acabar com isso! Opa! Eu vou cair fora daqui, eu acho! Bebê! Pancada quente! Errou o alvo! Ainda não! Uma mosca! Saia de mim! Errou o alvo! Estou tão farta de você! Hora de te dar um tapa! Um chinelo? Sério? Não tinha em mãos nada menor? Sim, espere um momento! Esse tamanho parece bom! Opa! Agora é grande coisa! Pronto! Toma isso! A mosca tem uma pegada firme! Preciso de um mata-mosca! É sua vez, aranha! Vamos, levante-se! Você está descansando ou o quê? Vamos, Queen! Nada bom, amigo! Experimente a voadora da minha perna! Espera! É um truque velho! Mas faz o trabalho! Bem! Vamos lá! Apareça! Tudo bem! Hora da arma mais poderosa! Chiclete! Haha! Perdedores! Muito bem, mamãe! Ah, papai! Pare com isso! Espera! Vocês são todos aranhas, certo? Qual é o seu ponto? O que ela está falando? Você tem a mesma marca de nascença que eu! Irmão! Irmão! Eles são todos malucos! Como é que eu estou aqui? Como é que estamos aqui? Senhor! Não posso esperar para voltar ao orfanato! Mamãe! Papai! Picho! Ups! Tchau!